A vida é maravilhosa Com ela nós temos esperança Uma coisa preciosa Ao mesmo tempo é perigosa Vida Ai vezes penso estar mergulhado na solidão desta vida Por mais que tento embarcar me sinto num beco sem saída Incapaz de pensar numa solução decisiva Que deixaria minha vida a brilhar de uma brisa Do mar que me encanta por um olhar Que num momento está-se bem e no outro estou a passar Pegar na branca e sair a surfar E quando já não der mais pegar no bote remar Para quê? Sei lá talvez para as marcas deixar Para nunca mais encarar Cenas mais que ela tem para nos dar Mas sei que isso um dia vai mudar E quando esse dia chegar Meus objetivos vou concretizar Por mais que a vida é difícil Perfeito faça como poderes Bro Por mais que seja difícil lute para alcançar as tuas metas de princípio Porque será hard mas vá nas calmas Tempo é dinheiro mas tudo bebê vem nas calmas Bro por isso podes ir sem adrena Vem nas calmas e terminarás sem problemas Não é de eu falar de coca Mostrar que a vida é nada Enquanto que a vida que eu levo só Deus sabe onde eu vou Mesmo a meta todos os dias tipo vida alheia Vê-se a conta nigga porque a vida já rolou Por mais que a vida é difícil Nós temos que ser forte Nada é fácil Por mais que a vida é difícil Nós temos que ser forte Nada é fácil A vida é uma corrida E eu tô nessa estrada O meu carro nunca para Meus sonhos nunca brandam Objetivos não saram Retrocesso é a derrota Fora da bancarrota Faça gestão da vida E essa é a minha rota Só Deus sabe o que eu passei Quantas noites já chorei Mas agora maniga Tenho a coroa do rei Longo processo E hoje entendo o sofrimento Só os grandes guerreiros Passam pelo mesmo Cada lágrima que cai Só me fortifica mais Olho pro céu E agradeço Pai não desisto Persisto Dessa grande luta Insisto Também sou pretijo Vencendo um sick world Por mais que a vida é difícil Nós temos que ser forte Nada é fácil Por mais que a vida é difícil Nós temos que ser forte Nada é fácil Não, 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 não Temos que dar no dor Temos que batalhar Temos que lutar Para alcançar nossos objetivos Temos que ser forte A vida é difícil A vida é difícil A vida é difícil